Eu fiquei muito brabo naquele dia. Ele deixou de seguir eu no Instagram, daí eu deixei também, entendeu? Então o que me deixa muito decepcionado é você, com essa idade, fazer esse tipo de vídeo na internet pra me atacar. Baratos suplementos, link na descrição, cupom MN. E aí, seus marombeiros que mata, cobre e mostra o pau, suave da rádio? Galera, antes de mais nada, dá aquela força, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Alguns dias atrás, Vitor Lima foi ao podcast do Felipe Marins e comentou uma situação onde envolvia ele e Júlio Balestrin, que na época era seu treinador. Bom, dá uma olhada aí em alguns trechos. O Júlio sempre foi muito meu amigo, na época, infelizmente a gente acabou ele, que a gente nem se fala mais hoje. Vocês não se falam mais? Não, mas acho que mais pela parte dele ali, acho que ele ficou um pouco triste. Mas não tem nada, não tem treinta nenhuma você e o Júlio. Aí comecei a treinar com o Júlio e tal, daí eu paguei um mês de consultoria pro Júlio. Aí ele viu a insanidade, ele falou, ó, faz o seguinte, guarda esse dinheiro aí, compra frango e eu vou até jogar. As pessoas vão ter que entender que ele é um dos melhores treinadores do Brasil, se não um dos melhores do mundo. Então assim, o cara dá a consultoria pro cara, irmão, isso aí é porra, realmente o cara acredita no pleta. É, daí, cara, eu assim, comecei a me preparar, a gente fez várias preparações juntos ali, daí nessa, infelizmente, o que que aconteceu, cara? O que que eu fiquei muito triste aí? Eu nunca nem falei isso aí pra ele, na real, e até falar aí pra vocês aí agora de uma maneira aí meio, sei lá, né, cara? Ficou até meio estranho com falar assim, tipo coisa. Que é uma coisa muito pessoal minha, né, então, infelizmente, eu, como me cobro demais, né, e eu acho que o treinador e o atleta tem que estar com a mesma sintonia de pensamento. Os dois tem que querer da mesma maneira, os dois tem que acreditar da mesma maneira. Porque eu acredito muito no meu trabalho e, em seguida, quem que tem que acreditar no teu trabalho? O teu treinador. O treinador tem que dispositar as fichas em você. Né, eu penso assim. E, naquela época, cara, eu, como sou muito correto, muito certo, você me conhece. Você é sistemático no negócio. Sistemático, daí eu lembro que ele com a minha mão começava a responder algumas mensagens, mas, assim, porque ele sabia da minha excelência do trabalho. E não precisava se preocupar. Isso, eu acho que agora eu entendo isso, entendeu? Só que quando eu tava me preparando, pô, você fica com a cabeça, né, então você acaba se tornando um pouco chato. Daí, tipo assim, pô, não respondia, não respondia, não respondia, não respondia. Aí, o que acontece? Daí, eu lembro que depois, uns cinco, seis dias, assim, ele me respondeu, daí ele falou assim, cara, eu não tenho que te falar nada. Você tá grande, você tá seco, você tá, não tem. Você tá sinistro. É, não tem que te falar. Tipo, ele falou isso, entendeu? Tipo, não tem que te falar e tudo mais e, cara, tipo assim, ele ficou meio que, sabe? Tipo, não, cara, continua, né? Vai pra cima. Vai pra cima. Só que eu sempre esperava um feedback, tipo assim, ó, porque que eu sempre acho que a gente pode melhorar cada vez mais, entendeu? E aí, uma coisa que me chateou um pouco foi que, na época, eu falei pra ele assim, falei, cara, eu tô me preparando pra ser campeão brasileiro. Esse ano eu vou ser campeão brasileiro. Aí, o que que aconteceu? Eu falei pra ele, eu falei, cara, esse ano eu vou ser campeão brasileiro, né? Ele falou assim, não, vamos tentar um top 3. Ele falou isso pra mim, entendeu? Tipo, assim, hoje eu entendo que talvez eu tenha falado na maldade. É, você me falando agora, tipo, porque assim, o que que eu vejo? Você foi décimo segundo no último brasileiro. Então, se você fosse um top 3, você é excelente, irmão. Isso, então. O que eu passei no top 3 é os 3 primeiros. Isso, isso. E o, e vamos tentar um top 3 não significa que ele também tá dizendo assim, ó, você vai ficar entre as 3. É, mas assim, foi primeiro. Mas foi assim que eu entendi. Sim. Entendeu? Daí a hora que ele falou isso pra mim, cara, eu, porra, peguei meu celular assim, eu falei, cara, eu lembro que tava até com a Tamiri junto. Que é a minha noiva. Eu peguei o celular assim, eu falei, cara, tá louco. Tô me preparando pra ser top 3, mas tá louco. Eu falei, não, eu tô viajando, cara. Bateu o trembo rage ali. Cara, fiquei lindo. Bateu o trembo rage. Hoje, olha o nível da loucura, rapaziada. Olha o nível da loucura. Até peto de estupro sei pra ele, enfim, mas eu fiquei muito bravo naquele dia. Entendeu? Eu fiquei muito bravo. E hoje você olha e vê que não era necessário. É, eu não sei também. Eu não sei também. Eu não sei também. Eu não sei, eu não sei também. Entendeu? Tipo, pode ser que sim, a gente amadurece e tal, mas eu fiquei muito bravo com isso. Daí eu falei, nossa, cara. Porra, porra, por como que o meu... Você tá botando fé? Não, o meu treinador, tipo assim, não, vamos ser campeão brasileiro. Não, vamos ser campeão brasileiro, sim. Vamos fazer essa porra, velho. Entendeu? Tipo, o Brandão te colocou em conexão com o Petro. O Cheio e o Brandão, a gente era muito amigo naquela época. A gente sempre se fala e tal, mas naquela época a gente era... Cortava muito. E aí ele falou, cara. Se eu falo com o Petro que é ele e te ajudo. Daí, né, falou e tal. Aí o Petro falou, ó, te ajudo tudo. Fiz tudo bacana. Mas preciso que antes você fale com o Júlio e explique a situação. Pra não ficar uma coisa chata, né? Tipo, eu peguei, cara. Eu tenho o texto até hoje, só que tá num outro celular meu que... Um Samsung, que eu deixei lá em casa justamente por conta desse texto. Porque eu quero salvar esse texto ainda e deixar guardado nesse. Cara, eu mandei um texto assim, ó, gigantão pro Júlio. Agradecendo tudo. Ele sabe disso. Mandei um texto, porra, muita gratidão e tal. Aí eu falei assim, ó, eu acho que chegou um momento, porque eu cheguei numa parte da minha carreira que eu acho que eu preciso pra eu evoluir mais. Eu preciso ter um respaldo diferente. Eu preciso ser tratado como profissional. Você sabe, porque eu preciso do mesmo respaldo que você tem hoje. E ele entendeu perfeitamente. Tipo assim, não, beleza, pô, eu entendo você e tal. Só que daí ficou aquela coisa assim... Tipo, um clima estranho. Ficou um clima estranho. Daí, tipo, ele deixou de seguir eu no Instagram. Daí eu deixei também, entendeu? O link do trecho completo eu vou deixar na descrição. E Julião viu o que foi dito sobre ele e não gostou muito. Ontem, no final do Iron Bag Podcast, Julião pediu a palavra e emocionado comentou o assunto. Eu não gosto de fazer esse tipo de comentário, mas eu sou obrigado a fazer. Sabe por quê, galera? Porque acaba sendo interpretado de uma forma muito errada. E isso não é justo. Não é justo por quê que eu falo que não é justo? Porque eu tento ajudar as pessoas da melhor forma e como eu posso. E se isso não é o suficiente, eu desejo sempre boa sorte que a pessoa siga o seu caminho e seja feliz. Porém, as pessoas parecem que não esquecem as coisas. Então, já que as pessoas não esquecem, eu vou falar aqui um recado pra você, Vitor Lima, que já treinou comigo aproximadamente três anos. O atleta 212? O atleta 212. Vitor, o que você falou no vídeo não foi nada justo comigo. Sabe por quê? Porque eu sempre fui um cara que te apoiei, sempre apostei no potencial, sempre falei que você era um cara que estava num nível muito próximo do Rafael Brandão. E ao momento que você quis deixar de treinar comigo pra ir para o Patrick Tour, você não falou nada daquilo que você disse no vídeo. E aquilo me deixou muito decepcionado. Aquilo foi uma atitude que você jamais deveria ter tido comigo, porque eu fui um cara que sempre te ajudou, sempre te apoiou e nunca pedi um real em troca. Coloca pra mim, por favor, o print da conversa, porque aqui eu mostro as coisas como elas são. Eu não queria tocar nesse assunto. Mas já que você quis explanar isso na internet, por favor, Maurício. Vou colocar aqui, tô baixando aqui. A atitude das pessoas que me deixa mais decepcionadas é a ingratidão. Então, o Vitor quis deixar de treinar comigo, alegando que eu não dava atenção para o mesmo. Faltando 15 dias pra competição, onde ele já estava pronto e se sagrou campeão brasileiro. Então, vamos lá. As costas... Ali tem até uma mensagem de uma tronuna que eu copiei. Aí ele coloca... As costas estão meio retidas. Ele falando, né? Eu falando, praticamente pronto. Isso são 15 dias antes da competição. Tem as datas aí. Muda alguma coisa, alguma orientação. Pronto. Próximo print, Maurício. Aí a condição física dele. Mas como o vídeo é antigo, cara, ele estava todo fibrado, perfeito. A gente estava esperando pra carbar. Faltava uma semana pra gente começar o processo ainda. Então, eu estava naquela fase. Administre o físico, pois o seu físico já está um nível acima da média de definição para a competição. Ele estava perfeito. É um atleta muito bom. Isso não te desqualifica em nenhum momento do atleta excelente que você é, Vitor. Mas a sua atitude foi muito deprimente com relação a mim. Porque eu fui até a sua casa, não cobrei nada de sair de São Paulo pra te ajudar. E eu recebo um vídeo daquele, cara, você falando pra mim que estava muito decepcionado. Porque eu falei que você poderia perder o título. Vitor, entenda uma coisa. Eu falei pra você que você ia disputar o título contra um atleta que era muito bom. Que era o Ítalo Hidney. E que você estava, sim, no top 3. Agora, ganhar era uma decisão de a gente saber no palco. Eu nunca falei pra você que você não tinha condição de ganhar. Eu sempre dei atenção pra você do jeito que você precisava, voltado pra competição. Porém, entendo uma coisa. Eu não sou psicólogo. Eu sou treinador. Então, eu trato do seu físico. Não da sua vida. A sua vida diz respeito a você. Coloca agora a resposta aí dele. O que mais me deixe decepcionado, Vitor, é você afirmar no vídeo agora que você foi procurar Rafael Brandão. Pra pedir, pra te indicar pro Patrick Tour. Para mim, você mandou isso. Boa tarde, Júlio. Surgiu uma oportunidade muito boa na minha vida. Na verdade, um sonho. Meu patrocinador da farmácia, o Marlon Nova Fórmula, entrou em contato com o Patrick Tour. Onde o mesmo aceitou me preparar e acompanhar de perto o final para elevar o nível. Eu preciso de um acompanhamento muito minucioso. E você sabe como funciona. Afinal, você treinou anos com o Dennis James. Todos os custos que teria com o Patrick seriam compensados pelo próprio Marlon, que acredita muito no meu potencial. Então, eu vejo que não posso perder a chance de estar do lado dos melhores. Eu não era nada pra você. Eu sempre tive muita lealdade por você e reconheço toda a sua ajuda que me deu nas preparações. Agradeço por ter sua amizade e por ter essa lealdade aqui. Estou falando com você, deixando as coisas claras, porque não quero ter qualquer tipo de desentendimento com você a respeito disso. Oportunidades podem decidir o meu futuro. Tanto da loja, abrir meu leque de conhecimento e consultorias. E o principal é minha evolução. Eu sinto que preciso ir além. Maurício, hoje estou prestes a viver um sonho, que serão os melhores treinadores do mundo pra me orientar. Hoje você tem foco nos atletas da Max, que é onde você realmente tem a preocupação e deve ser maior. Pressão e tudo mais. Sinto que estava até te atrapalhando o seu trabalho. Eu sempre vou ser grato e sei de onde eu vim e de quem ajudou. Eu realmente quero ir além. Minha resposta, você nunca atrapalhou. Mas Patrick é o meu treinador também. Na época eu tentei fazer um trabalho do Patrick que não deu certo. Eu não peguei uma dieta do Patrick. Meu foco são os atletas que treinam comigo e desejo toda a sorte do mundo pra você. Você é sangue bom. Eu fazia por gostar de você e acreditar no seu potencial. Sendo assim, vai pra cima. Estarei sempre na torcida. Essa foi a mensagem que eu deixei pra você, Vitor. Então o que me deixa muito decepcionado é você, com essa idade, fazer esse tipo de vídeo na internet pra me atacar. Então eu fui um cara que só te ajudou. Em troca disso, eu só queria um agradecimento. Era só isso que eu precisava de você, beleza? Renato, você tá dando o meu recado. É, marombada. Júlio Balestrin matou a cobre e mostrou o pau. O cara mostrou a conversa inteira na íntegra. Dá pra ver que Balestrin ficou magoado com o acontecido e o que foi dito. Só de ver o semblante do cara. Mas como de costume, eu deixo com vocês. O que vocês acharam aí de tudo isso? Na sua opinião, Vitor acabou pegando pesado? Ou Julião interpretou mal? Comenta aí. Ah, e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nada do mundo da maromba. Um grande abraço, marombada.